Olá, meninas! Seja bem-vindo ao Arte e Acessórios de hoje, meus amores! Vamos para mais uma arte linda, né? Pra isso, a gente vai precisar de sete peças, sete fitas de cetim de dois centímetros por 14. Tá, meus amores? Ó, 14, certo? E é muito simples o que nós vamos fazer com elas, tá? Pegamos a fita, achem o meio, ela vai ficar retinha. Aqui, mais ou menos, na medida de um dedo, vocês vão descer. Leva pra trás e encosta, entenderam? Desceu, reto, leva pra trás e encosta. Vai formar esse funilzinho aqui, tipo de um funil. Vamos dobrar e arrumar aqui pra ficar igual. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha que flor mais linda. Olha os detalhes dela. Muito lindo, né? Aqui, ó, esse miolo tem seis pétalas, tá? O mesmo tamanho. O miolo é seis pétalas e embaixo sete pétalas, tá? É uma flor muito linda, é luxuosa, é muito delicada pra fazer faixinha de bebê, tiaras. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma arte muito linda, né? Com técnica baseada no origami, né? Então, que é a técnica Kanzashi, que a gente fala, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Meus amores, se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo, se vocês estão gostando, com seus amigos, amigas. Por favor, me sigam no Instagram, viu? Fiquem com o Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.